Bem, essa é a parada aqui. Daqui a pouco é decisão, mas, meus amigos, é... Seguinte, tô sentindo que tá com jeito de vazão aqui na parada, hein? Olha o que você vai aprontar hoje aqui, Globotron. Vem calmo. Estamos só na expectativa. Calma, calma. Olha o cara, se aproximou. Beleza aí? Globotron tem abrilhantado as nossas transmissões. Mas me surpreenda, Globotron, tá bom? Globotron, quero ver, me surpreenda. Deixa eu ver. Ah, vai passar assim? Em branco? Ah, beleza. Joinha, joinha, joinha. Mas me surpreenda, só joinha eu não vou topar. Quero mais, Globotron. Ah, ei! Calma aí. Obrigado, garoto. Medalha de ouro. É a medalha do Isaquias. Que maravilha, Globotron. Mandou bem demais. Bom passeio. Ele vai caminhar agora pela Bahia de Tóquio. A medalha de ouro do Isaquias Queiroz, que nos emocionou agora há pouco. E olha, o Isaquias falou...